Olá pessoal sejam todos bem vindos nosso ponto aqui mostrando já para vocês logo de cara aqui uma escola José Narciso uma das escolas antigas que eu fiz parte no caso na época que eu trabalhava como professor de informática e montei um laboratório de informática nessa escola fico triste em mostrar essa realidade para vocês agora mas para que vocês possam entender como é que tá a educação do nosso estado ser um reflexo da educação do nosso estado infelizmente e eu vou mostrar para vocês de uma dimensão mais ampla do que é essa questão do da escola então vocês estão vendo aí por cima é uma praça esse lado aqui direito aqui é de que a gente era um ponto de policiamento também tá deteriorado e aí a prefeitura teve a brilhante ideia de fazer um posto de saúde aí o meu canal pessoal para quem tá chegando agora meu nome é André Carvalho ele é um canal de entretenimento mas eu não deixo de esconder não escondo uma as os pontos ruins os pontos tristes é da minha cidade para que vocês possam entender também então essa escola fica situado no bairro São José é uma escola que infelizmente tá se acabando com o tempo eu tô até admirado ainda ter esse telhado ainda aí porque tem uma escola que eu vou mostrar para vocês depois que é o Charles Rodrigues nem telhado ela quase não tem mais mas é uma realidade triste porque uma escola que poderia estar funcionando é uma escola que poderia estar ajudando a comunidade do bairro Piauí é um êxito melhor né mas eu vou agora aumentando um pouco ampliando um pouco mais eu vou mostrar para vocês aqui onde eu tô né mostrar um pouco aqui lado parte sim do do bairro Piauí né então vamos passear aqui um pouco eu tô indo aqui por um aqui do rio esse rio aqui é o rio Igarasul esse rio é o mesmo rio que passa ali pelo Conrado e quem quiser ver tem na minha playlist é só colocar lá Conrado que vocês vão ver o local bom então esse aqui é o esse rio ele passa aqui pela cidade né até ali pela beira Rio passa ali pela ponte Cíplice Dias que tem uns pontos aqui esse ponto aqui eu não sei o o que é que é infelizmente deve ser um comércio antigo mas não tá tudo quebrado já é um bairro antigo pessoal bairro de pessoas simples mas são pessoas trabalhadoras e são pessoas bairro admirável né porque aqui tem um bairro antigo da nossa cidade Parnaíba Oi e aí eu tô fazendo uma volta aqui para você mostrando um pouco mais dessa imagem ó passando aqui um pouco aqui agora mostrando aqui a bairro para que a gente possa situar melhor onde a gente tá né então aqui a gente tá aqui essa questão do do centro Nossa se você observar bem que é Capitão Claro aperta ali naquele ponto azul Senai tem até um vídeo que eu fiz da Capitão Claro a igreja São José ali o mercado da 40 Praça da Graça ali na ponta tem alguns pontos bonitos né aqui do local que a ponte Cíplice Dias então se você se vocês quiserem conhecer mais a cidade é só ir na playlist conhecendo Parnaíba vai ter muito vídeos da Parnaíba tá então assim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom então caso goste se inscreva no canal né para que vocês possam receber notificações e aí eu me encerro com essa imagem aí de São José nessa praça aonde tá situado e infelizmente essa escola que a gente acabamos de ver se acabando tá bom espero que vocês fiquem com Deus até mais